solicita aos deputados e a deputada que faça o registro biométrico no terminal. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e votação do parecer sobre proposições sujeito à apreciação do plenário. A proposta de emenda à Constituição de número 34 de 2019, em primeiro turno, é de autoria do deputado João Leite e outros, que altera o artigo 46 da Constituição do Estado, estabelecendo a competência do Conselho Deliberativo de Desenvolvimento Metropolitano para autorizar a instituição de praça em pedágio em município pertencente à região metropolitana. Na condição de relatora da matéria, passo a emitir o parecer. A proposta em comento pretende exigir aval do Conselho Deliberativo de Desenvolvimento Metropolitano para instalação de praças de pedágio em rodovias sob responsabilidade do Estado, quando essas se localizarem em municípios pertencente à região metropolitana. Seus signatários argumentam que a implantação da praça de pedágio em rodovia que atende à região metropolitana constitui, com certeza, uma das atividades de maior impacto econômico sobre as comunidades vizinhas. Em função disso, será razoável e importante que houvesse a participação dos municípios que serão afetados por essa medida na decisão de sua implantação, reforçando os princípios democráticos que devem orientar a elaboração de políticas públicas no Estado de Minas Gerais. Em suma, a obrigatoriedade da anuência prévia do Conselho Metropolitano nos termos que aqui sugerimos, não significa necessariamente a óbice para a implantação de praças de pedágio dentro da região metropolitana do Estado. Ao contrário, seria uma instância de transparência e participação que valorizaria a colaboração interfederativa e proporcionaria segurança jurídica e econômica para eventuais processos de concessão. Nesse sentido, apresentamos seguir o texto substitutivo para aprimorar o texto original com as sugestões aqui apresentadas e adequá-lo à melhor técnica legislativa. Diante do exposto, opinamos pela aprovação da proposta de emenda à Constituição de número 34, 2019, no primeiro turno, na forma do substitutivo número 1 que apresentamos. Acrescenta-se ao artigo 46 da Constituição do Estado o parágrafo 5º, no âmbito da competência de que trata o inciso 1 do parágrafo 3º desse artigo, inclui-se a anuência prévia ao edital para concessão de rodovia sob gestão estadual quando ela indicar a necessidade de implantação de praça de pedágio situada dentro dos limites da região metropolitana. Artigo 2º, essa emenda constitui a Constituição entre vigor na data de publicação. Em discussão, parecer. Encerra-se a discussão. Em votação, parecer. Os deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado. Aprovado ou parecer. A palavra é o deputado João Leite. Presidente, muito obrigado. Deputado Andréa de Jesus, deputado Bruno Engler também. Eu fiquei em dúvida se eu devia agradecer ou não, porque tanto a deputada Andréa quanto o deputado Bruno também são autores dessa emenda constitucional. Entenderam e assinaram essa emenda tratando do cuidado com a população trabalhadora das regiões metropolitanas de Belo Horizonte. já estão constituídas, tanto a de Belo Horizonte quanto do Vale do Aço, e outras mais à frente deverão ser constituídas também. E a Constituição já é clara quando diz sobre a questão regional, a defesa dos municípios menos desenvolvidos economicamente e que muitas vezes fornece mão de obra para outros municípios. É o caso específico da região metropolitana de Belo Horizonte e também do Vale do Aço, especialmente Patinga, com a grande estrutura industrial e os outros municípios, de alguma forma, cedendo os seus moradores para aquelas empresas. e Belo Horizonte também. No governo passado, tivemos a tentativa da praça de pedágio entre Belo Horizonte e Pedro Leopoldo. E nós teríamos uma situação também de as pessoas desviarem da 424, que é a que liga Belo Horizonte a Pedro Leopoldo e Sete Lagoas, e usarem a MG10, que já tem um grande fluxo de automóveis, quer seja pelas indústrias e pelo Aeroporto Internacional de Belo Horizonte e o Aeroporto de Confins. Então, não vou agradecer, mas vou parabenizar a deputada André e o deputado Bruno Engler pela iniciativa de colocar na Constituição a possibilidade dos prefeitos, vereadores, da população das regiões metropolitanas em Minas Gerais se manifestarem quando tiveram a intenção da colocação de pedágio nas regiões metropolitanas. Muito obrigado. Confirmo aqui que o nosso voto, sim, é porque eu também acredito nesse papel da Constituição de ampliar cada vez mais a participação. Então, nesse sentido, parabenizo também o deputado pela iniciativa e pelo aprendizado. Acho que é a primeira vez que eu presido uma comissão especial para discutir uma emenda constitucional, e é sempre um aprendizado, e reconhecer que os mais velhos contribuem com essa formação. Cumprida a finalidade dessa reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares Bruno Engler, deputado João Leite, e determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.